Olá, eu sou Alan Rabelo, superintendente de cursos corporativos da Fundação Getúlio Vargas. E para falar aqui do evento, do Strategic Advisory Board, que a IBDI brilhantemente organizou para a gente esse ano, é compartilhar com vocês a alegria de estar aqui. O evento foi muito interessante, do ponto de vista de conteúdo, acho que, enfim, a gente conseguiu achar um tom. Sempre vai ter o que melhorar, sempre vai ter o que fazer de diferente no próximo ano, mas a gente achou um tom. E eu acho que a relevância de reunir o grupo que está aqui, sejam os heads de RH que estão aqui, sejam os patrocinadores, que também é um grupo selecionado, é muito relevante para que a gente possa, de alguma forma, contribuir para o avanço em larga escala das organizações e, por meio delas, da sociedade. Eu queria deixar registrado aqui o agradecimento ao time completo, não vou citar nome por nome, porque eu vou esquecer no meio, pode ter certeza, e convidar a todos que no próximo ano estejam com a gente novamente. Um grande abraço.